Resumo do mercado de hoje, só se fala em uma coisa hoje nesse país, é da Dilma na Petrobras? Não. Tartaruga Ninja em mais uma final de Copa? Também não. Foi mais 30% no dia, vou ter que usar esse meme aqui de novo, não vai ter como, atenção. Pilotos e comissários aprovam greve para 19 de dezembro, investidores brasileiros cogitam se juntar e justificam. Dá pra protestar junto gente, só voltamos quando parar de cair. Após conteúdos de Bruno sobre leidas estatais, Senado retira da pauta e não deve votar projeto. De nada. Deixa eu dar uma interrompida na programação aqui. Eu tava pensando num negócio. E se eu fizesse um resumo da semana aqui no YouTube? No mesmo estilo assim, comentando as notícias, dando uma zoada, só que em muito mais tempo. Será que era uma boa? Saindo tipo domingo umas 8 horas da noite? O que vocês acham? Vai depender aí dos comentários que vocês mandarem. Agora a gente pode voltar pro resumo. Onda! Curtiu o vídeo? Banco Central Europeu eleva juros em meio ponto percentual. Mas eles estão tão atrasados que ninguém noticiou muito por aqui. E Twitter suspende conta que rastreava jato particular de Elon Musk. Em mais um passo rumo a uma rede social livre de censura. Essa greve dos pilotos aí vocês não animam de se juntar não? Tá bom? Tchau! Tchau!